São 4h45 da manhã e eu estou saindo agora para transportar milhares de pessoas no metrô para suas funções essenciais. Para garantir a nossa segurança, estamos a trabalhar em horários reduzidos, estando um colaborador a trabalhar de 15 em 15 dias, assim, limitando seus votos de contagem. Estamos sob as condições para trabalhar conjuntamente, ao 100%. Neste momento, estou aqui para que a sua viagem tenha conforto, segurança e um bom funcionamento. Se han colocado anúncios dentro dos vagões e nos andenes das estaciones, indicando que o uso do tapabocas é obrigatório e que se mantenha a sana distância entre as pessoas. Desde o posto de mando, seguimos trabalhando para que tu puedas viajar com a máxima segurança. Estamos tomando todas as medidas e precauções necessárias, como a utilização de máscara e lua, e também redobramos a atenção no cuidado com a limpeza e higienização, principalmente no atendimento com nossos usuários. Música Acho que este vírus é algo que não nos imaginávamos que iria chegar, mas, graças a Deus, estamos aqui. Nós provemos transporte para as pessoas que vão em volta dos seus serviços, hospitais, clínicas, laboratórios. Nós estamos auxiliando as pessoas na luta contra esse vírus, na luta por uma sociedade saudável, pela vida, a luta pela vida. Nós agradeço de todo coração a todos os trabalhadores essenciales que fazem que tudo seja possível e tudo seja harmonioso. Música E com fé, seguiremos e venceremos esta batalha. Música 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 Música